Foi no sábado, por volta das 12h30, no bairro Gralhe Azul, em Pato Branco. A batida envolveu este Fiat Uno placas de Pato Branco e esta caminhonete Tuxum placas de Curitiba. A condutora do Uno foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Policlínica de Pato Branco com suspeita de fratura no tornozelo. O motorista da caminhonete nada sofreu e dispensou o atendimento médico. Com o impacto, o Fiat Uno foi parar no poste. Os dois carros ficaram bastante avariados. A polícia militar atendeu a ocorrência.